É gostoso quando você chega numa comunidade, onde tem jovens, tem coisa boa, tem coisa legal, né? E é claro, a vocação causa interesse nos jovens, porque a gente chega numa época da vida que a gente fala, e agora? Tô com vontade disso, mas parece que o mundo quer outra coisa, o que eu quero fazer? E é essa época, muitas dúvidas, claro, que vão ser despertadas na juventude, gente, que as projeções futuras começam a tomar contorno, é lá que a gente percebe o que a gente vai fazer lá na frente. E aí, essa pergunta, que faculdade que eu vou fazer? Que grupo que eu vou participar? Será, gente, que eu vou dar certo na vida? Será que eu quero uma família? Será que eu quero ser um religioso? Mas eu sinto tanta vontade de servir a igreja, de ir pro mundo, ser um grande missionário, né? E aí, é claro, né, gente? Que bom que a juventude, ela tem essa fase, exatamente, tem esses momentos bons pra isso, é pra discernir. E eu tô com eles aqui, oi, jovens! Olá, boa tarde! Olha, mas que recepção boa de vocês, sejam bem-vindos! Obrigado! Os fraters, nossos amigos, estão aqui com a gente, é o frater Leonardo e o frater Fabrício, sejam bem-vindos! Obrigado! Vamos contar um pouquinho da história de vocês, você tem quantos anos? Tenho 24 anos! 24? Você é de onde? Capão Bonito, São Paulo! Fabrício, você é de Capão? Bonito! Capão Bonito! Como foi que você começou a descobrir a sua vocação? Eu acho que é uma caminhada sempre, né, Dani? Como você falou, de despertar, de discernimento, quando a gente vai começando a dar os passos, né? Sim! É, de ver o que que é da faculdade, né? Quando chega no ensino médio, né? Mas você teve esse pensamento com que idade que você começou a ter uma noção? A partir dos 13, 14 anos, né? Na minha comunidade, eu já era muito ativo na minha comunidade. Você já participava na igreja? Já, já. Mas você ia pros bailinhos? Você gostava de jogar bola na rua? Gostava, gostava de brincar, gostava de... Você zoava o povo na rua? Ah, sim! Porque o pessoal acha que não acontece essas coisas com quem é religioso, né? Sim, acontece isso. Não acontece? As pessoas pensam que o religioso é uma pessoa intacta, tá ali engessado, mas não, é uma pessoa como qualquer uma outra. Vai no forró? Vai no forró. Você foi no forró já? Nossa, e na Argentina, onde eu fiz o meu oficiado, no Natal a gente fez um forró tão bonito com o pessoal. Legal, olha. Mas é assim, é uma questão cultural nossa, né? A questão da juventude. A juventude hoje, ela precisa se soltar, ela precisa se entregar ao que ela está vivendo. Ser jovem, né? Ser jovem. Ser jovem. Porque as pessoas, elas acham que pra você decidir sua vocação, ou um jovem, ele não pode ser jovem. E o que é ser jovem? A juventude não tem como você distinguir ou falar uma frase apenas. Você apenas tem que ser. Assim como a gente fala, deixa a criança ser feliz, deixa a criança ser criança. Mas o jovem não, ele tem que ser aquele momento, tem que viver aquele momento que ele está ali agora, né? Ele tem que pensar por causa da idade que vai chegando, mas também ele tem que se entregar. Viver os momentos, as alegrias, curtir um pouquinho da vida de uma forma saudável, de uma forma segura, mas em todos os momentos, ser livre. Frater Léo, quando foi que você começou a perceber quais foram os seus sentimentos que você começou a perceber? Porque todo mundo acha que a gente vai casar, né? Não é assim? O normal da vida, a nossa cultura é muito ligada a isso, né? Aí você é namoradinha, você já beijou? Aí você está namorando seu coleguinha da escola. Ninguém vai falar assim, né? Você está aí na missa. Ah, você vai ser fada, você está aí na missa, né? Ninguém brinca assim, né? Quando foi que você começou a sentir que você queria vida religiosa? Nossa, ontem eu falava com a Biane, né? Depois terminamos o Santa Receita. Um pouquinho sobre a minha história. A minha vocação, ela nasceu quando eu tinha sete anos de idade. Eu era uma criança, juntamente com a minha família, morávamos na zona rural. Que idade você é? Eu sou natural de Arapiraca, Lagoas. Que legal, Arapiraca! Mas antes de entrar no seminário, eu estava morando em São João do Paraíso, lá no norte de Minas Gerais, perto da fronteira ali com a Bahia. Tá. Então, como eu era uma criança, assim, de zona rural, eu não conhecia religião, não sabia o que que era. Não! Não tinha essa ideia do que era ser religioso, eu nem sabia o que era religião, né? Mas, certa vez, quando eu ia visitar, por causa dos estudos, minha família teve que mudar para a cidade, minha casa ficava ao lado da Igreja Católica, né? Uma capela chamada Nossa Senhora das Graças, onde até hoje os redentoristas tomam conta. Olha! E, certa vez, indo para a casa de uma tia, eu passei em frente à igreja com minha mãe, estava tendo a missa, e eu falei, puxei minha mãe pelo braço e falei, ô mãe, eu quero crescer e se tornar igual aquele homem de branco lá na frente. Ih! Começou aí, devagarzinho, depois eu fui na escola onde eu comecei a estudar, encontrei vários amigos, assim, que participavam da catequese, das missas. Então... E você foi se apaixonando. Eu fui me apaixonando por isso. Então, nos domingos, eu comecei a passar a descobrir o que era catequese, o que era missa, eu fui me encantando. E aí, eu comecei a fugir de casa. É mesmo! Eu simplesmente... Conta isso! Tá vendo, gente? Jovem rebelde. Falei isso. Prato e Leonardo já foi um pouquinho rebelde. Eu fugia de casa nos domingos falando que eu ia brincar com meus amigos. E, realmente, de fato, eu ia brincar com eles, ia correr pelas ruas, jogar bola e tudo mais. Só que aí, quando dava o horário da missa, a gente se reunia e ia toda a turma para a igreja. E aí, ia rezar, participava da missa. Minha mãe não sabia disso, até que um dia ela me seguiu para saber o que eu estava fazendo. E foi para a missa junto comigo e foi aí onde tudo começou. Ela não participava da igreja? Ela não participava. Olha, e a sua família participava? Participava. Nós éramos já... Desde todo sábado, nós íamos às celebrações, né? E nós morávamos no sítio, né? E aí, quando nós mudamos para a cidade, eu comecei a catequese e aí comecei a ser coroinha também na comunidade. E aí foi crescendo sempre mais o amor, daí conhecendo também a... Você teve um momento apaixonante, como o do Frater Léo, assim? Que você bateu o olho e falou, ah, é isso que eu quero? Ah, sim, sim. Participando da missa, eu via os coroinhas auxiliando no altar. E eu tinha aquela vontade também de estar lá no altar, de servir a Deus, né? E daí foi nesse momento. Mas é como você estava falando da juventude, né, Dani? É interessante perceber que agora, ainda que eu sou jovem, mas desde o começo, né? Da adolescência, né? Da juventude, nós tínhamos um momento que nós estávamos rezando, né? Mas tinha também os momentos de descontração, né? Tinha os momentos de diversão, que nós íamos... Alugávamos uma chácara, íamos passear, piscina, né? Brincava. E tudo mais, brincava. Também no ensino médio, também na escola, né? E tudo mais. E era interessante perceber que na escola também, os colegas também sempre me respeitaram muito, né? Por essa decisão, porque eles sabiam que eu queria ser padre, né? Legal. Mas foi muito legal, assim, a convivência com os demais, até com os colegas que eram de outra religião, de outro credo, né? Isso me fortaleceu também e a lidar com o diferente, isso é muito legal, né? Com os colegas que têm outras opiniões, né? Sim, mas quando você fala isso dentro da própria... Na escola, estou falando. É, na escola também, mas aí é porque a vivência da comunidade, né? Reflete também nos outros ambientes onde nós estamos, né? Sim, sim. Como jovens, né? Também. Onde a gente se expressa, né? Exatamente. Porque, como a gente falou no começo, né? As pessoas têm a ideia que o jovem tem que ser intacto. Sim. Né? Tem que ter o seu jeito. É, é. Né? Tem que ter um jeito único. E não é? E aí que está essa diferença, né? Hoje vocês são fráteres. Sim. Explica pra gente o que é ser fráter. O ser fráter vem da palavra latim, né? Que se chama irmão. E é um processo formativo na qual nós estamos aí na transição para se tornar padres. Tem uma diferença entre o fráter e o irmão. O irmão, ele chega a um determinado ponto que ele faz os seus votos permanentemente. Nós vamos passar por isso. Mas o irmão, ele fica aí. E ele ajuda na comunidade como um todo a gerenciar algumas coisas que, às vezes, os padres não dão conta por causa dos seus cargos. E já o fráter, não. Ele chega aos votos perpétuos, que é a sua profissão religiosa perpetuamente, e vai além. Ele vai servir, vai evangelizar nos locais onde mais necessita. Então, o ser fráter, hoje, pra mim, além de uma vocação, é ser uma irmandade para com todas as pessoas que estão ali ao nosso redor. Trabalhando, ajudando, conscientizando e sendo feliz, se divertindo. Então, vamos ver como que está o senso de profecia de vocês estar, né? Hoje, você tem 23? 24. 24 e? 24. 24 e 24, né? Um sonho como missionário. Então, futuros missionários redentoristas. Sim. Então, um sonho como missionário. Qual o seu sonho? Onde você gostaria de pregar uma missão? Ou qual um trabalho que você gostaria de realizar? Fala um sonho enquanto você vivendo essa vocação missionária. Eu não vejo um lugar específico, mas eu acho que, como missionário redentorista, viver a vocação redentorista, o carisma redentorista. E o que é o carisma redentorista? O carisma redentorista é viver em comunidade, o carisma deixado por nosso fundador, Santo Afonso de Ligório, e viver também a vida apostólica. A vida apostólica também na comunidade, ou seja, nos diversos lugares também, onde nós exercemos a nossa missão. Nas missões populares, também nas paróquias, ou também nos estudos também, é um campo de missão. Então, é muito amplo o campo missionário redentorista, mas é sempre ter a perspectiva de ser memória viva do Redentor, continuador do Redentor. Esse é o seu sonho. Exatamente. Muito legal. Vamos me dar daqui a 10 anos, para ver onde você vai estar? A gente se fala de novo, né? Pode, é isso. Vamos ver, porque você está já 24, 34? Eu estou 20 anos na sua frente, aí vamos ver. Eu vou dar. Fraternel, qual o seu sonho enquanto um missionário redentorista? Olha, eu vou bem no mesmo pensamento do Fabrício. Eu não tenho um lugar assim, que eu sonho, ah, eu quero evangelizar em tal lugar. Fazer uma missão. Não, não tenho isso. Eu sigo aquele chamado, onde me manda, eu vou. É aquela questão de estar sempre disposto, de se entregar. E é isso que faz da nossa vocação religiosa e missionária feliz. Por causa que nós, como missionários, acabamos conhecendo muitos lugares, acabamos nos apegando a uns mais que outros. Mas, de uma maneira geral, nós acabamos nos tornando família, onde vamos. Tem um caso interessante, que a minha mãe faleceu agora em 2019. Então, tem esse caso delicado da minha história. Mas, eu fui muito bem acolhido pelos redentoristas em tudo isso. E eu descobri, a partir desse momento, que eu tinha uma família em todos os lugares do mundo. Onde eu vou, alguém quer ficar comigo. Então, eu construo, onde eu vou, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um irmão, uma irmã. E assim, vai construindo essa vida missionária, que se torna saudável, me faz mais alegre, mais divertido, descontraído. E me faz crescer também. É uma caminhada, sim, que às vezes é muito difícil, a caminhada missionária. Mas, de uma maneira geral, ela é mais feliz, mais alegre do que triste. Então, as dificuldades, todas nós temos. O Fratelli, você diz, todo mundo tem. Todas as vocações. Claro. Né? É outra ilusão também, que as pessoas pensam, como a gente disse no começo, que um jovem que escolhe para a vida religiosa, acha que é o jovem intacto, que ele não gosta de música, que ele não gosta de dançar, de brincar. É um jovem, gente. É um jovem. Abre bem a cabeça para a gente entender que é um jovem. Assim também, como um religioso também espera algo de nós, da própria comunidade, né? Você disse que espera e vocês têm lares, né? Que vão acolher vocês aí durante a caminhada e que a gente também possa realmente trocar verdadeiramente. Olhar para a vida de um religioso e também falar, olha, vamos ver um filme no cinema, vamos tomar um sorvete, vamos fazer um passeio. Você vai viajar, leva, acompanhe, seja amigo, sabe? Quanto mais intimidade, a gente entende a realidade do outro também. Que a juventude de vocês, gente, possa sempre estar viva dentro de vocês. Com 80, 90, o quanto vocês viverem. Que essa juventude possa sempre estar reverberando no coração, onde vocês forem pregar essa missão, onde vocês forem evangelizar. Deus nos abençoe. Amém. É um prazer conhecer, participar com vocês. Prazer foi meu. Que legal, hein? É uma alegria estar aqui no programa também, Santa Receita. Que bom. Vocês vão pra onde agora? Onde vocês estão morando? Agora eu tô morando oficialmente lá no Ipiranga, em São Paulo. Ah, você tá no Ipiranga, em São Paulo. Sim, tô aí, funcionando a teologia. Eu moro na comunidade... Teologia. Teologia. Eu moro na comunidade Nossa Senhora da Esperança em Sapopemba, em São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Teologia também. Teologia também. Terceiro ano da teologia. Terceiro ano, você também? Eu tô no segundo. Segundo ano. Muito legal. A gente se vê em breve. Nos veremos. Numa próxima missão. Claro. E viva a juventude. Viva a juventude. Não podemos deixar de viver, né? Não, gente. A gente precisa viver, né? Com certeza. Obrigada. Foi um prazer. Prazer. Adorei conhecer vocês. Obrigado. Muito bom. Viva a juventude. Viva a vida. E viva tudo que a gente precisa pra gente poder viver legal, né? O que o que a gente precisa viver legal, né? E aí 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 E aí